Olá, sou a professora Patrícia da Educação de Jovens e Adultos e na nossa aula de matemática de hoje vamos falar um pouquinho sobre adição e subtração, revisando o conteúdo que já aprendemos. A matemática está presente na nossa vida desde o nosso nascimento. Quase tudo no nosso cotidiano gira em torno de números, medidas e figuras geométricas. Vamos observar algumas situações do dia a dia em que usamos a matemática. Fazer compras, a gente vai ao supermercado, a gente vai a uma loja, a gente utiliza situações como quantidade de coisas vou comprar, quanto eu vou gastar, para preparar receitas, a gente aprendeu sobre receitas e lá a gente precisa entender um pouco sobre quantidade, quantas colheres eu vou usar, quantos copos eu necessito, quantos ml de leite ou alguma outra situação, aí também entra a matemática. Pagar contas, muito importante. Apesar do dinheiro, a gente precisa calcular se a gente tem a quantidade suficiente, se a gente vai conseguir tirar ou dividir a quantidade para pagar todas as contas, não é mesmo? As quatro operações fundamentais e duas delas nós já falamos, que é a adição e a subtração. A soma, vamos falar um pouquinho da adição, a soma é uma das operações matemáticas mais frequentes no nosso cotidiano, nós vimos isso e vimos a necessidade de saber bem a soma. E o símbolo que utilizamos para representar a soma é o sinal e ele também é chamado de sinal de mais. Agora, a gente vai falar sobre o símbolo da subtração, ou o símbolo de menos. Ele é representado por um traço e também precisa ser identificado quando a gente vai fazer a operação matemática de menos. A gente vai falar um pouquinho agora, relembrando os nomes das partes de cada operação. A gente aprendeu a montar a operação, os lugares onde elas ficam. E agora a gente vai falar um pouquinho da soma, prestem atenção. Na soma, nós temos a parte das parcelas. Lembram que essas partes aqui são identificadas como parcelas. E o resultado da soma, a gente fala resultado. Aqui, a gente não pode esquecer de relembrar que o sinal que representa a soma está indicado aqui. Já a subtração, a gente tem nomes diferentes do nome da soma, não é mesmo? A gente tem o minuendo, o subtraendo e aqui a diferença. Isso mesmo, é importante a gente conhecer os nomes e identificar através dos símbolos se é uma soma ou se é uma subtração. A adição é uma operação matemática que reúne objetos que possuem a mesma natureza, mas que estão em dois grupos distintos. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a adição. Vamos pegar como exemplo um probleminha, um problema que a gente fala do nosso dia a dia. O que a gente poderia usar? Como a gente poderia usar a soma no nosso dia a dia? Então, vamos tomar como exemplo. O João possui uma caixa de lápis com 12 lápis de cor. Ele já tem uma caixa com 12 lápis de cor. Quando ele chegou em casa, ele ganhou do seu pai, o seu pai havia comprado uma nova caixa com mais 12 lápis de cor. Agora, ele possui 24 lápis de cor. Professora, como eu vou entender um pouco melhor isso? Só a gente ler devagar e entender melhor a situação. Vamos observar. A primeira caixa que ele ganhou, que ele tinha, ele continha 12 lápis de cor. Se a gente contar aqui, a gente vai encontrar 12 lápis. Então, ele já tinha essa quantidade. O pai dele chegou e trouxe para ele mais uma caixa com a mesma quantidade. 12. Olha só, a segunda caixa também com 12. Então, nós temos 12 na primeira, 12 na segunda. Juntando as duas caixas, se eu for contar aqui, eu tenho 12 mais 12, não é isso? 12, olha o sinal, mais 12. Portanto, eu tenho 24. Professora, como a gente chegou nesse resultado? A gente somou as duas caixas de lápis de cor. Vamos observar novamente. E agora, um pouquinho a subtração. É a operação matemática que retira elementos desse grupo. A gente não vai colocar, a gente vai retirar elementos desse grupo. Então, a gente vai tomar como exemplo também a mesma caixa de lápis de cor do João. Ele tinha uma caixa de lápis de cor com 12 lápis. Vamos observar. A primeira caixa dele tinha 12 lápis. Ele não vai ganhar outra caixa. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai dar, olha aqui, olha. Resolveu dar 4 de seus lápis para um amigo. Com quantos lápis ele ficaria, então? Vamos lá. Então, ele tem 12 e agora ele vai tirar desses 12, presta atenção, 4 lápis. Agora, a situação é diferente. A gente não vai acrescentar, a gente vai tirar. Como que a gente poderia resolver? Com desenho, a gente pode usar o desenho. E a gente vai colocar os 12 lápis e vamos tirar 4. Observem aqui, a gente tirou 1, 2, 3, 4. Essa é a operação. Já está resolvida. Por quê? Agora, eu tenho que 12 menos 4 é igual a 8. Se eu contar essa quantidade que sobrou, que é a diferença, eu tenho 8 lápis. Portanto, a minha resposta para o problema é a seguinte. Quantos lápis ele ficou? 8 lápis. Agora, nós vamos fazer duas situações diferentes. Uma adição e uma subtração. Vamos relembrar que a gente sempre começa a resolver a operação da direita para a esquerda. Vamos lá, então. 14 menos 2. Vamos dividir em unidades e dezenas. Vamos relembrar que a gente sempre começa a resolver as operações da direita para a esquerda. Então, vamos fazer primeiro a adição. Os números 14 mais 2. Montando a operação, nós temos a situação. 14 mais 2. Nós posicionamos unidades e dezenas. E agora resolvemos. Agora, vamos para a subtração 15 menos 2. Agora, vamos para a subtração 15 menos 2. Montando a operação 15 menos 2. Separamos unidades de dezenas e resolvemos a operação 15 menos 2 igual a 13. Vinícius foi ao mercado, comprou 14 laranjas. Depois, ele comprou mais 7 maçãs. Quantas frutas ele comprou no total? A gente precisa observar, analisar e preparar essa operação. Vamos lá? Vamos entender, então. Ele foi ao mercado e comprou 14 laranjas. Então, eu representei aqui para vocês 14 laranjas. Só que ele depois comprou mais 7 maçãs. Então, agora eu vou juntar essas maçãs. Olha lá. 7 maçãs. 14 mais 7. Aqui está fácil. É só eu contar e eu vou ter o resultado. 14 mais 7. Dividimos, ou melhor, posicionamos unidades e dezenas. E resolvemos a situação da direita para a esquerda. Então, 4 mais 7. Nós temos 11. A gente passa a parte da dezena para a dezena. E a gente faz 1 mais 1 igual a 2. Se contarmos aqui, nós temos 21 frutas. Ok? Marcos ganhou de seu irmão 3 blusas de frio. Sua tia, que chegou de viagem, trouxe para ele mais 2 blusas. Quantas blusas ele ficou no total? Nós precisamos entender se nós vamos fazer a adição, a soma ou a subtração. Para isso, precisamos entender o problema. Ele ganhou do seu irmão 3 blusas. A tia que chegou, trouxe para ele mais 2. Então, a gente vai fazer a soma desses elementos. Então, 3 mais 2 é igual a 5. Agora, a gente tem Juliana ganhou de sua amiga 18 brigadinhas. Vocês podem perceber que quando o número aumenta, ele fica maior, é mais difícil de representar com desenhos. Então, a gente tem que entender que a gente precisa aprender a fazer a operação sem depender dos desenhos. Aqui a gente está dando exemplo, mas a ideia é que a gente evolua para não depender de desenhos. Nós vamos entender porquê. Então, a Juliana ganhou de sua amiga 18 brigadeiros. Se a gente contar aqui, temos 18 brigadeiros. Chegou em casa, ela deu para sua irmã 6 brigadeiros. Com quantos brigadeiros a Juliana ficou? Observem agora. Vamos entender se nós vamos acrescentar, somar ou se nós vamos subtrair, tirar. Ela ganhou 18 brigadeiros. A gente tem um total de 18 brigadeiros. Ela deu para sua irmã. Então, a gente precisa tirar desses 18. Olha lá. Ela deu para a irmã dela, que inclusive ficou muito feliz. Tirou 6 brigadeiros. A nossa diferença já está aqui. Ela ficou com o resultado de 18 menos 6. Uma diferença de 12 brigadeiros. Aqui nesse exemplo, fica tranquilo. A gente representa e depois a gente conta o que sobrou. Fácil. Agora eu vou dar um exemplo que vai dificultar um pouco mais. Olha só. Ângela tem em seu curral 145 vacas. Precisou vender 23. Com quantas vacas ela ainda ficou? Observem. Agora, a gente vai trabalhar com o número 145. É um número grande. Para representar com desenhos, fica difícil. Então, eu preciso montar a minha operação. Como nós aprendemos. Ela tinha 145 vacas. Posicionamos o sinal. E colocamos aqui quantas vacas nós precisamos tirar. Porque nós vamos tirar porque ela vendeu essas 23 vacas. Então, vamos lá. 5 menos 3, igual a 2. 4 menos 2, igual a 2. E 1 menos nada, 1. Então, a diferença da nossa operação é 122 vacas que foram... Que ela ficou de restante no curral. Agora, a gente vai fazer as correções das operações matemáticas que a gente propôs na aula passada. Vamos lá? 63 menos 64 menos 33. Vamos lá. Montando a operação 64 menos 33. Lembra que a gente vai começar lá, da direita para a esquerda, primeira unidade, depois dezena. Então, 4 menos 3, 1. 6 menos 3, 3. Portanto, o nosso resultado, a nossa diferença é 31. 236 menos 124. Aqui nós temos 3 ordens, né? Unidades, dezenas e centenas. A gente precisa posicionar corretamente para não errar a nossa operação. Vamos ver isso. 236 posicionado. Sinal de menos, 124. Vamos resolver, então. Começando pelas unidades. 6 menos 4, 2. 3 menos 2, 1. E 2 menos 1, 1. Agora sim, resolvemos essa parte. Ficamos, então, agora com números maiores. Agora sim, eu vou dar uma ênfase para a gente entender um pouquinho melhor. Porque tem situações que a gente não vai conseguir só pela casa das unidades ou pela casa das dezenas. Vamos entender isso. 3.532 menos 2.368. Posicionamos os números? Eles estão posicionados? Está tranquilo. A gente já consegue, já aprendeu a posicionar. Então, aqui eu fiz a divisão para entender melhor. Unidades, dezenas, centenas e unidades de milhar. Vamos começar, então, pelas unidades. 2 menos 8. É possível? Eu tenho duas unidades. Eu vou tirar 8? Não é possível. Então, eu preciso recorrer às dezenas. Eu tenho aqui 3 dezenas. Então, eu vou pegar uma dezena aqui. Portanto, 3 passa a ser 2. Eu tirei uma. E vou levar para as unidades. Então, aqui eu vou formar o número 12. 12 menos 8. Agora sim, é possível. 4. 12 menos 8 igual a 4. Aqui eu tenho a mesma situação. O número 2. Eu posso tirar 6 de 2? 2 menos 6? Não é possível. Então, eu preciso recorrer a quem? Às centenas. Aqui nas centenas, eu tenho 5. Eu vou tirar uma. Vou ficar com 4. E essa centena que eu retirei aqui, eu vou levar lá para as dezenas. Então, eu vou ficar com 12 dezenas. 12 menos 6. Agora ficou possível. 6. E agora, vamos ver se a centena é possível. 4 menos 3 é possível? Sim. 4 menos 3 igual a 1. E agora, unidade de milhar. 3 menos 2. Possível? Sim. 1. Então, agora nós temos 3.532 menos 2.368 é igual a 1.164. Essa aqui eu vou fazer com vocês e vou identificando para a gente conseguir entender o raciocínio melhor. 5.847 menos 3.938. Qual a primeira situação que nós precisamos fazer para não errar? Posicionar, posicionar os números, unidades, dezenas, dezenas, centenas e unidades de milhar. Ok. Preparamos. Agora, conferir as possibilidades. 7 menos 8. 7 menos 8. É possível? Não tem como tirar. Eu tenho só 7. Vou tirar 8. Não tem como. Não é possível. Então, vou recorrer às dezenas. Tirei 1. Tirei 1. Passou a ser 3. Levei para lá. Passou a ser 17. 17 menos 8 é igual a 9. Resolvemos. Passamos para as dezenas. 3 menos 3 é possível? Sim, é possível. Tenho 3. Tirei 3. Zero. Centenas. 8 menos 9. É possível? Não dá certo. Então, eu recorro a quem está na frente. Unidades de milhar. Peguei uma unidade de milhar. Passei para as centenas. E formei 18. 18 menos 9. 9. Agora, vamos verificar se a unidade de milhar é possível? 4 menos 3. Ah, sim. 1. Então, o nosso resultado é 1.909. E a todos vocês, um bom trabalho. E para acessar a nossa plataforma SMEDGV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela.